A Céu e o Inferno Continuar refletindo, continuar estudando a palavra, continuar se relacionando ou estreitando o seu relacionamento com Cristo Para poder ter a sua própria resposta, não tem jeito, né? Se a pessoa, as opções estão aí Nós estamos aqui discutindo e comentando de uma boa opção Que é você escolher caminhar com Deus E Ele vai lhe dar um presente maravilhoso Eu gosto muito de dizer que Ele vai te pegar pela mão e vai te levar a um lugar lindo Vai para um lugar lindo Eu gosto de ir em lugares bonitos É verdade Lindos E é para lá que eu quero ir Aliás, eu gosto de acompanhar o seu Instagram, viu, Pastor Manga? Porque sempre tem lugares lindos Coisas muito bonitas lá Para a gente ver bem se ver Eu gosto de estar em lugares bonitos Coisas lindas e boas Mas então, queridos, olha só Como que a gente pode garantir ir para esse lugar lindo Ou para um lugar que não é tão lindo Como a gente pode garantir o nosso destino eterno? A questão não é se eu acredito ou não acredito no céu Mas no que acredito? Porque o não acreditar é um tipo de crença Então, eu fico pensando comigo mesmo Acreditar não vai fazer mal nenhum Então, que tal todos escolhermos acreditar? Só que, quando nós pensamos em acreditar na Bíblia Esse acreditar, ele sempre está unido a atitudes Na Bíblia, conhecer é sinônimo de obedecer Se tratando do Novo Testamento E quando a gente pergunta Qual seria o caminho para o céu? Eu sou o caminho A verdade e a vida, disse Jesus E parece que, se Jesus foi tão bom Não estou dizendo de Bíblia Não estou dizendo de religião Estou dizendo de lógica Se ele foi um homem bom E ele disse, eu sou o caminho Que tal não darmos a nós mesmos A possibilidade de acreditar Se Jesus for ruim Escolha outro caminho Mas primeiro prove Veja Jesus Eu acho que ninguém vai se arrepender De tentar colocar o pezinho nesse caminho E vai querer se lançar todo nesse caminho Espetacular isso Espetacular Porque Ele está te dando a oportunidade De você dizer Deixa eu ir Deixa eu caminhar contigo A pessoa pode fazer isso agora Se desejar Com certeza É tão simples E dizer que Jesus não é uma pessoa fascinante Dizer que Jesus não é bom Como é que você não quer caminhar com alguém tão especial Tão significativo E que morre por você Às vezes eu fico também pensando no seguinte Na questão da teoria racional Que é essa questão de aceitar Jesus E o que é a prática do aceitar Jesus Porque às vezes é muito fácil A gente dizer Não, eu aceito Jesus Eu creio que ele é o único caminho Mas aquilo que vocês disseram E que eu também coloquei aqui O Brasil parece que está se distanciando de Cristo No mesmo tempo em que a população evangélica Cresce E é isso Eu me lembro muito de Filipenses 2.5 Eu tenho uma versão que diz Que nós temos que ter o mesmo modo de pensar que Cristo Outra versão vai dizer Que eu tenho que ter a mesma atitude que Cristo Enquanto Como cristão Como seguidor dele Eu não for E não buscar ser parecido com ele As coisas não vão mudar Eu preciso ser parecido com ele E o que é ser parecido com Jesus? É lutar Pelas injustiças sociais É lutar pela causa do pobre É você ter um coração para o outro Agora, enquanto isso não é real Não vai haver mudança É isso aí É isso aí Real e individual, né? Cada um de nós fazendo isso o tempo todo, né? E parece que nós temos um cristianismo Que nos leva muitas vezes a pensar em nós mesmos A olhar para o nosso próprio umbigo o tempo todo Verdade A gente fala no amor de Deus Mas na hora de praticar esse amor Eu quero ficar com essa versão que fala na atitude Sim Em vez do conhecer Porque o conhecer parece um negócio mais aqui E eu vejo muitas vezes nós E eu quero falar de mim Quero falar eu Que é para não colocar isso para ninguém É muito fácil a gente chegar E recitar a Bíblia Sabe? Agora a gente tem a atitude Que está dizendo ali Porque Jesus era o tempo todo de atitude, né? Atitude Por isso mesmo que ele foi rejeitado muitas vezes E criticado pelos Pelas lideranças religiosas Da época, né? Porque ele se preocupava sim com o conceito Mas mais importante para ele era a prática Era o amor Era poder resgatar vidas Era libertar pessoas E... É... Eu acho que é isso aí É isso aí Mais do que uma declaração Céu Eu escolho o céu É um estilo de vida É E fazer com que o céu já aconteça aqui agora, né? É isso aí Não é você já ir para lá É fazer com que ele já exista aqui É verdade Quanto mais madura Mais a pessoa entende Que a felicidade depende menos Do lugar E mais de atitudes Então se eu tenho uma boa atitude Posso trazer aquele lugar Céu Para um pedaço do meu coração O céu já pode começar aqui E agora Para quem está nos vendo Nos ouvindo Se ainda não teve essa experiência De paz no seu coração Isso aí Isso aí Obrigadíssima Muito bom Começar com vocês Eu podia começar até de novo aqui agora E fazer mais tantos minutos De conversa sobre o céu Porque é muito bom Mas a gente não pode falar do céu Sem falar do inferno Para que a gente tenha clareza Das opções que temos que fazer, né? Mais uma vez, muitíssimo obrigada Pela presença E participação de vocês Tá bom? Obrigado você, Celeste Eu só Eu vejo o Manga Eu sempre lembro de uma música Do Vini Rádio Que chama muito o meu coração Chama muito a minha atenção Que é quebrantado Pela cruz Me chamou Gentilmente Me atraiu Sem palavras Me aproximo do seu amor Quebrantado Então Jesus faz esse convite Ele é gentil Ele é mestre em falar Com simplicidade E profundidade Se ouvirmos a voz dele Com gentileza Devemos aquecer E seguir o caminho dele Essa música me abençoa muito Manga Que bom Que bom Que bom Isso aí Isso aí Estava lembrando de uma música agora Que meu filho gostava muito também De cantar E que ela diz assim Se o seu coração Parar de bater agora Se você for embora Pra onde você vai Céu Inferno Mas é a hora da escolha É isso aí Falando em música Obrigada a você também Que está aí em casa E participou com a gente A gente encerra o Cabeça Pra Cima de hoje E sempre com boa música E hoje quem nos abençoa É William Nascimento Paz Jesus entrou No barco de Simão Quando ensinava a multidão Vendo que o barco Estava tão vazio Os pescadores Já lavavam suas mãos Assim falou Não se arredissominar Simão obedeceu A voz do Mestre Depois de uma noite inteira Eu quero mais, mais Alegria Mais, mais Boas novas Mais, mais Paz de Deus pra mim